Temos a decisão em consenso, Bia? Sim! Juninho! Quem vocês puxam pro BBB24? Juninho, vem pro BBB24! Obrigado, gente! Parabéns, Juninho! Obrigado, Deus! Obrigado, Juninho! Pode se retirar, por favor? Pela mesma porta por onde você entrou. Obrigado, meus amigos, boa sorte! Grupo Marrom! Então, quem é o porta-voz? Muito bem, Nanda! Vem, Michel! Obrigado, caralho! Parabéns, Michel! Entrou pela porta e já foi, já tá tudo resolvido com o Michel. Grupo Cinza, calma! Deixa a gente pegar a sua imagem aqui direitinho pra fazer esse anúncio importante. Não, volta, 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 volta! Passa, 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 passa! Volte embora! Volte embora! Passa! Luíde! Oi! Quem vocês puxam pro BBB24? Vem, Lucas! Vem representar a favela, amigo! Tá muito junto! Vem, autor! Valeu, galera! Obrigado! Parabéns, Lucas! Ô, porra! Parei, chapa na cara! Bom, eu queria... Gente, silêncio, por favor! Eu quero agradecer muito a presença do Caio, do Plínio, do Jorge e Matheus. Vocês só chegarem até aqui. É um passo de entrar no BBB porque são especiais. O sonho termina aqui, mas eu agradeço por vocês aceitarem esse desafio. Tá bom? Obrigado! Um grande abraço e podem sair também. Valeu! Obrigado! Cara, amigo, meu... O que é o Plot? A minha... Nossa! Tomara que não! Gente, o Plot Twist é o seguinte... Quem você não escolheu é quem vai entrar. Ah, não! Apareça o valor aqui! O que é o Plot Twist? Cara, o que acontece? Quando a gente viu todo mundo gostando do Michel, a gente falou, vamos escolher outra pessoa que o pessoal vai escolher o Michel. Mas o ministro... Eu quero um ou outro, mas eu sei que é o seu primeiro. Gente, minha voz tá chegando direitinho no jardim? Hã? Chegou agora a minha voz no jardim, chegou? Chegou! Maravilha! Tá melhor! Bom, foi uma missão tranquila. Não! Uma decisão fácil. Não! Não! E agora eu queria pedir pra vocês voltarem pra sala, tá bom? Daqui a pouco a gente conversa mais. Um abraço! Ah, meu Deus do céu, o que que é isso, gente? Ai, 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 agora sim, elenco completo, somos 26. Não cabe mais um gnomo, uma fada, não cabe, não cabe nada nessa casa. Juninho, Michel e Lucas e Henrique também vão se encontrar com os cinco que estão lá no anexo, na sala secreta. Bora ver! Valeu, parceiro! E aí, ai, 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 Obrigada!